Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Careca Verde. Não, só que não, eu sou o Raposa Verde. E estamos de volta com mais um vídeo da nossa série do Dragon Ball Z Kakarot. Vamos ver aqui, gente, vamos ver. Calma, calma, Gohan, calma, meu querido, vamos lá. É... uma coisa, gente, uma coisa aqui, calma aí, rapidinho. Eu preciso lembrar sempre de vir aqui nos personagens, caso eu estou apenas com o Gohan. Super Ataques aqui, deixa eu ver se ele tem. Ele já tem desbloqueado aqui mais um novo espaço para Super Ataques. E aqui os conhecimentos. Ele não tem conhecimento novo no momento, né? Na verdade, opa, voltei demais. Na verdade, preciso vir aqui, ver a árvore de habilidades e evoluir as habilidades dos personagens, né? Que eu estou esquecendo de fazer isso. Golpe pesado nível 2. Cara, como é que eu desbloqueio isso aqui? O lendário saíadinho... Olha só! Só quando a gente derrotar o Freeza, meu amigo. Atinge o nível 27, tá? Esse aqui é possível. Olha só, tem um novo aqui, ó. Tem um novo aqui. Esse aqui é Super Recuperação. Aí, garoto! É... aprender? Quero, quero aprender. Por favor. Quero aprender, sim. Brigadão, cara. Esse aqui quando... O lendário Super Saiyajin. Esse aqui quando... O confronto contra o poderoso Madibu. Caraca, só na época do Madibu, só. Aqui vai o Freeza liberar. Tá, tem bastante coisa que vai ser liberada aí com o Freeza. Aqui, no caso, vamos... Ah, não. Aqui eu tenho que completar o treinamento pra ele desenvolver o Super Mazenco. Tá, esse aqui dá pra comprar, ó. Impacto corporal, que eu quase não uso. Ah, ele tem mais uma técnica aqui, ó. Nível de combate mais um. O efeito permanece ativo depois de obtido. Aumenta a contagem de acertos em combos corpo a corpo. O pré-requisito é o Super Ataque, que no caso é esse aqui. Que a gente já tem. Quer dizer, não sei se é isso aí. É, ó. Tá vendo? Beleza. Tô aqui gastando a doidada. Complete os exercícios de treinamento. Esse aqui, tá. Então tá. Aqui do Gohan conseguimos fazer o que foi necessário. Opa! Volta que eu esqueci de novo. Não, na verdade não é aí. Perdão. Paleta de Super Ataques. Aí tem aqui. Super Recuperação. Beleza, gente. Agora o personagem tá um pouquinho mais bem preparado. Estou muito mais feliz. E deixa o seu like aí pra saber que você também tá feliz comigo. Deixa eu ver. A gente vai ter que voltar pro esconderijo. É por aqui, ó. Eu podia ter ido pegando as... As orbes azuis, né? Que eu esqueci. Não peguei nenhuma. E parei no meio do caminho. Alguém está vindo! Vegeta! Eu tenho que se acelerar e esconder. Onde é que esconder? Onde é que esconder? Onde é que esconderam esse poder de repente? Onde é que esconderam? Onde é que esconderam? Onde é que esconderam? Você se acelerar agora. Eu vou reduzir esse lugar a espesos. P... Espera! Você está me falando. Bem, se não é o pequeno Kakarot. É um Dragon Ball. Espera, onde você trouxe isso? Foi um adeus. Daquele amigo de fólico de fólico. Krillin? Você o matou, não é? Não, ele está vivo. Mas eu seria mais capaz de fixar isso, se você gostaria. E eu acho que eu vou deixar você viver. Sabe por você, eu me sinto muito generoso agora que eu tenho todos os Dragon Balls. Todos eles? Eu estou curioso, o que é que você tem na sua mão? Oh... Uh... Isso? É um watch! Com tanta tecnologia primitiva, eu estou surpreso que os planetas conseguem fazer para um planeta como esse. Se você está aqui, então isso deve significar que Kakarot está aqui também. Não, ele não está! Oh, eu entendo. Isso é muito ruim. Quando você volta à Terra, diga Kakarot algo para mim. Na próxima vez que nos encontremos, eu vou transformá-lo e seu planeta precioso em espacial. Oh... Isso foi perto! Pronto! Krillin! Eu conheci ele não há muito tempo! O que? Afortunadamente, eu consegui esconder essa bola bem o suficiente que ele não encontrou! Oh, cara! Você é um garoto de sorte, você sabe disso? Isso é suficiente! Vamos sair daqui! Não está aqui! Impossível! É um disparo direto de onde aquele brato estava até aqui, e de onde o Erthling estava antes! Mas como? Como ele encontrou? Já sacou, já! Ficou bravo! Ficou bravo agora! Não! Eles estão vindo! Esses Erthlings! Eles não têm ideia de quem eles estão brincando! É só uma questão de tempo antes de eles virem após as seis Dragon Balls que eu tenho à minha disposição! E quando eles terem, eu vou fazer eles desesperarem de ter me cruzado! Conseguimos concluir mais uma história nível A, como sempre, né, gente? Vamos ver o que vai acontecer agora. Tá travando muito, gente! Tá travando bastante! Tá travando bastante! Krillin, então, Krillin fez seu caminho para o Guru, com Gohan em torno! Krillin fez seu caminho para o Guru! Não! Não! Eles não vão dublar? Não! Vegeta parece muito mais forte agora do que na Terra! Mesmo que nós dois lutássemos com ele, ainda não teríamos uma chance! Gohan! Ele pode conseguir aumentar seu poder para rivalizar até ao de Vegeta! O que? Sério? Vamos, Gohan! Vamos para o Patriarca já! Vamos lá para o Patriarca! Aumentar o poder! Poder latente de Gohan! Simbora para o Patriarca! Cadê o Patriarca? Cadê? 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 Deixa eu subir ali! Missões secundárias ficarão para depois! Ah! Outra coisa! Aproveitar que eu estou com o Krillin, gente! E vamos aqui nos personagens! Aumentar também o poder do Krillin! Ele merece! Eu vim aqui! Não! Na verdade, primeiro eu tenho que comprar aqui as habilidades para depois dar para ele! As habilidades! Eu acho que ele não tem mais nenhuma! Acho que ele já está no... No padrão! No padrão, digamos assim! Não! O Krillin não tem mais nada, gente! Vamos lá! Está indo! Beleza! Bora! Bora! Me segue aí, Krillin! Eu não sei como é que vai funcionar um mundo aberto depois, sinceramente! Vai dar para voltar tudo, fazer todas as missões... Vai dar para voltar na história e fazer as missões que não fiz, porque eu estou pulando aqui as missões secundárias, né? Eu vou pular as missões secundárias para a gente não perder tanto tempo! Vamos lá! Aqui está! Ah! Está no topo daquela montanha! Veja? O Krillin está no nível 18 e o Krillin em nível 15! Casa do Guru, que é o grande patriarca, né? Gohan, estou sensando um grande poder! O que? Não pode ser! Vegeta! Gohan, vou nos cobre algum tempo! Você apontate para o lugar do Guru! Ok! Você tem um desejo de morte, Ront? Passa essa Dragon Ball com as quatro estrelas na hora, agora, ou face as consequências. O que você está falando? Se você não falar, eu só tenho que te fazer. Hum, maravilhoso. Hum, eu ouvi que você pode deslocar o poder latente. Sim, e o poder latente é algo que você tem em grande abundância. Mas, eu vejo que você também tem alguma resistência para isso. Uma abençada completa vai precisar de algum esforço. Real desculpa, mas estamos meio que em um momento. Não se preocupe, eu só preciso de tempo para algumas perguntas. Então, eu vou tapar na força muito profunda dentro de você. Agora, calma sua mente e responde. Ok. Meu garoto, o que você acha de grande força? O Gohan, o Gohan provavelmente se assusta. Sim, para você, o poder pode ser uma força assustadora, verdadeiro. Mas, isso não é tudo. Eu sento que você sente que é para o potencial também. Deixe-nos continuar. Diga-me, quando o poder deve ser usado? Quando o poder deve ser usado? Nunca, sempre é para isso que serve, só quando for preciso. Correto. O poder deve ser utilizado apenas quando necessário. A final pergunta. Ao ganhar o poder, por que propósito você lutar? Sim, isso é por isso que você luta. Pense apenas sobre isso e relaxe. Ok. Agora, eu vou começar. O que? Tem alguém ali. É onde você está caindo a bola, não é? Não, espere, Vegeta. Não! Seleza. Não há jeito de eu deixar você entrar. Você quer morrer tão ruim? Um grande nível de poder está dentro. Isso deve ser Kakarot. Então ele está aqui, por isso. O que diabos? É você! Como você aumentou seu poder tão grande? D-Denly, eu tenho um favor para perguntar de você, meu filho. Por favor, deixe os outros conhecerem. Não há uma força desconhecida, não conhecida. Que? Que? O que? O que? O que? O que? O grande-elder Guru diz que algo está chegando ao planeta. Ei, deve ser o Goku! O que? O que? O que? Você realmente acha? Eu acho que há mais do que um. Mais do que um? Espera! Isso significa... Um, dois, três, quatro, cinco. Essa energia! Caramba, tem que ser a força de Ginyu! Eu não acredito que Frieza realmente chamou a força de Ginyu! Você! Dê-me o Dragon Ball agora! Você é louco? Não há jeito que nós vamos dar a você! Apenas faça isso! Eu não vou dar um dedo na você quando eu sou imortal! Você tem a minha palavra! Você acha que nós estamos caindo por isso? Não você entende? Cada membro das forças de Ginyu é apenas tão forte como eu! Talvez até mais forte! E existem cinco deles! Eles nos guiarão com seus avanços avançados e matar a cada um de nós! Há apenas uma maneira de derrotá-los! E é para dar-me a bola para que eu possa desejar a imortalidade! O Saiyan pode falar a verdade. Há cinco recursos de poder de gino e matar a sua forma! Mas se fazemos isso, nós chegamos aqui todo o caminho por nada! Os Dragon Balls dão o usuário três desejos. Você pode ainda ter seu desejo dado. Três? Eu pensei que nós só tínhamos um desejo. Se eu não tenho o meu desejo, então bebe seus assos. Ok, tudo bem, seguem-nos. Mas você melhor manter sua promessa. Isso é louco! Vire o rápido que você pode! Então eles finalmente chegaram. Pessoas! Pessoas! Calma aí! Todos nós somos... A Uniforce! Eu... Estava esperando você. Obrigado, senhor! Senhor Frieza! Nós esperamos para carregar suas ordens. O traitoroso Vegeta tem roubado os Dragon Balls. Eu fui para grandes lengths para obter. Faça ele sofrer por seu crime, e então o traga para mim, vivo. Vire! Considera isso feito! Scouters já estão ligados. Nós temos o local de Vegeta. No, Frieza! Ele é aquele Scouter que você pediu. Obrigado. Agora, hora da nossa missão! Mães! Vocês estão prontos para isso? To battle! Tô sentindo que vai vir batalha difícil, gente. Tô sentindo que vai vir batalha difícil, gente. Fulma! Não tem tempo para falar! Estamos tomando o Dragon Ball! O... O que? O que está acontecendo? O que? O que foi? O que foi? O que foi o Vegeta? Tá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Acessitadoras Forças Especiais Gneel. Corra até o esconderijo de Vegeta. Onde que tá? Lá pra frente. Vamo, pessoal. Vamo rápido. Ó, ele subiu nível 18 e ele foi pro nível 21, gente. Então, ele subiu bastante. Eu tô indo. Ah, eu esqueci. Calma aí, gente. Cadê? Deixa eu me preparar, porque eu acho que vai ser uma batalha difícil. Eu esqueci de colocar as baby vidas aqui no... Calma aí. É... Eu vou entrar na paleta aqui, ó. Esqueci de colocar elas aqui, ó. Essa aqui é a média. Eu vou colocar no quadrado. E a grandona... Eu vou colocar no X. Não, no X eu vou acabar apertando fácil, na bolinha. Cadê? Aí, pronto. Beleza, só isso. Pra pelo menos ter uma chance de sobreviver aí. Chegamos, 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 gente. Chegamos. Experiência aí da história. Subiu de nível. Subiu de nível. Todos eles subiram, na verdade. Então, vamos lá, Vegeta. Ah, eles são rápidos! Nós nem vimos que eles chegassem! Caralho! Nós estávamos tão perto! Oh? Se não me engano, essa é uma das Dragon Balls, não é? Os cinco atrás de você, mais os dois que você está pegando? Ha, 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 ha! Isso adiciona a todas as sete! Sim, e você não está tendo suas mãos pretas em elas? Ok, nós só temos que levá-las de você então! Guldo! Senhor! Como ele... O que que ele fez? O que que ele fez? Caralho! Então, esse frio do tubo de 4 olhos, na verdade, tem a capacidade de parar o tempo. Não é bom! E são todas as sete deles! Tudo o que está faltando é para acabar com vocês! Vegeta! O seu sofrimento será lidado por mim, pessoalmente! Ei, não é tão rápido, Capitão! Você tem que ter todo o divertido na última vez! Sim, é isso mesmo! Eu acho que você está certo! Ok! Raccoon, você pega Vegeta! Guldo, você pega os dois filhos! Isso deveria ser interessante! Não sou eu um grande capitão? Você é o melhor! Sim! Ele vai ser capaz! Na mesma hora, eu vou enviar os dragões de Drogon para o Senhor Frieza! E então ele finalmente será capaz de obter a imortidade! Então, Guldo, não é que você fechou essas pipsqueaks primeiro, hein? Isso não é verdade! Eu vou ter feito isso em não tempo! Tudo bem! Aqui não vai nada! Relata a sua força! Vamos lá! Parece que vamos lutar com esse tal de gordo! Tem mais que ir para a imortidade do que eu pensava! Vamos lá! Vamos fazer isso rápido! Espera! Fasta, faça, faça! Ele ainda vai tacar essas pedras aí! Ih! Me paralisou! Assistência! Kamehameha nele! Foi! Caraca! Fasta, faça, faça, faça! Para cima dele! Para cima dele! Fasta, faça! Fasta! 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 Isso, rapaz! Calma! Fasta! Aí! Para cima dele! Fasta! Faça! Fasta! Fasta... Afasta! Aeee! Fasta! Fato, que casse! Estef! Fato! Não zwotada! Fala! Fala! Você não vai conseguir me acertar. Hã? Agora. Basta. Basta. Me pegou, Kuririn. Me ajuda, Kuririn. Opa. Basta. Caraca, ele é forte, cara. Vou carregar o Ki. Eita, o que ele vai fazer? Nossa. 5 mil ele tirou de vida. Vai, não. 27 mil. Não, 13 mil. E ainda me paralisou ali. Tomou. Tomou. Fasta, 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 fasta. Calma aí, gente. Bebe vida, bebe vida. Não. Foi bem pra cima da rocha. Isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eita, lá vem, gente. Dessa vez você não vai me pegar. Eita, a gente vai me pegar. Afasta. Carrega. Uh. Carrega. Fasta. Tá até concentrado aqui, gente. Opa, afasta. Ajuda. Ajuda, Kuriri. Vamos pegar ele, gente. Basta. Basta mais uma. Aí, vai. Pra cima dele, Gohan. Taque especial dos dois. Nem vi o que a gente fez. Só foi. Gostei. Carrega. Nossa. E ele ainda me pegou. Carrega. Ao máximo. De novo. Bebe vida. Bebe vida. Sai, 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 sai. Sai, sai. Mais uma, mais uma, mais uma. Esquiva. Bebe vida. Poririn. Kamehameha. Nossa, ele foi acertado, cara. Tadinho. Carrega. Ao máximo. Isso. Carregou ao máximo. Agora. Atrás dele. Aqui, ó. Afasta, afasta. 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 Aí. Tomou. Opa. Acima dele. Vai. Afasta. Afasta. Agora. Vai. Vai. Desparalisa. Agora, Gohan. Esquiva. 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 Poririn. Kaioken. Não. Oh, não é Kaioken, não. Taioken, na verdade, o dele. Só que nem pegou, eu acho. Para cima dele. Não. Defende. Caraca, acho que ele pegou a gente. Afasta. Aê. Defende, defende. Mais uma. Pronto, para cima dele. Afasta. Caraca, me pegou ali. Calma, Coririn. Combo. Aê. Tem o combo agora. Agora a gente acaba com ele. Boa. Tank B. É, a gente demorou muito. Cara, as batalhas estão ficando cada vez mais difíceis essas batalhas aqui. Como eu posso, um membro da força de Ginyu ser batido por esses filhos? Ah, você tem que estar me atingindo. Ah, você tem que ver? Oh, você tem que estar me atingindo. Ah. Oh, isso é muito ótimo! Agora que nós estamos debaixo, nossa pose especial de luta vai parecer ridícula! Bem, eu acho que o Capitão Ginyu vai ter que fazer uma nova pose que os quatro de nós podem fazer! Ficamos! Sim, se pudermos manter isso até o Goku chegar aqui, devemos estar bem! Vocês dois realmente estão em seu próprio mundo, não é? O Guldo não era nada, ele é o mais forte da série! A verdadeira sofrência realmente começa agora! Ok, Vegeta! Agora é nosso turno de jogar! Vocês crianças também podem jogar se quiser! Eu vou jogar com todos vocês! Olha lá, Vegeta! Oh, você é muito mais forte do que você já tinha! Você vai me perguntar por não me levar de verdade! Hum? Não, Vegeta! 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 Você tem um pouco de movimento! Ei! Você é melhor que eu não sou, Vegeta! Faça! Precente! Eu não estou fazendo tipo de movimento! Tomou! Vai, 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 vai! Tem, ih! Vem! Fendi! Vem! 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 Não, você tá bem! Sai de perto! Sai de perto! Você tá bem! Nossa! Nossa. Até desmaiei. Vai, sai daí. Preciso carregar meu Ki aqui ao máximo. Caraca. Vai, galera. Me ajuda aí. Me ajuda aí, galera. Caraca, essa batalha tá difícil, gente. Carrega o Ki. Ao máximo. Isso. Não tem ninguém pra me ajudar. Beleza, estamos conseguindo. Estamos conseguindo, gente. Levou, levou. Vai, galera. Levou. Levou. Agora. Aê, conseguimos, cara. Nós saímos até melhor. Rank S. Beleza. Todo mundo subiu de nível. Ainda bem. Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Foi um bom warm-up. Agora, vamos ver o que você realmente pode fazer. Simplesmente magnífico, Capitão Guinyu. Eu tenho que admitir que estou impressionada por que você pudesse juntar todas as 7 Dragon Balls tão rápido. Não há mais honra do que você, Sr. Frieza. Oh, é finalmente hora de transformar meu sonho de imortação em uma realidade. Vamos começar, vamos? Dragon Balls, eu te pedi a me imortação e a nossa jovem! Sir, você... você é imortal agora? Uh, não. Eu acho que não. Ah, sim. Deve haver alguma forma de incantação para ativá-los. Talvez alguma forma de frase secreta que só os Namekianos sabem. Parece que eu tenho que procurar mais desses burros. Oh? Olha isso. Eu estou comprando três poderes de poder de Nemekian. Parece que alguns deles sobreviveram. Sr. Frieza, se você gostaria, eu posso forçar a frase deles. Não, eu acho que eu vou perguntar eles mesmo. Você vai fazer bem para lembrar que eu tenho experiência de lidar com essas criaturas primitivas. Capitão Guinyu, você vai ficar aqui e guarda-se sobre os Dragon Balls. Entendido, Sr. Frieza. Eu não vou te dissaportar. Hã? Vocês são nada mas um monte de puxos. Bem, pode-se colocar os três de vocês fora da sua misericórdia. O que foi isso? Onde está aquele aeroporto? É o Goku. Ele finalmente conseguiu. Pelo menos não desceu tanto, né? A gente ainda está mantendo a categoria A ali. Com o Rank A, né? E o Goku chegou. O Goku chegou, cara. Agora sim. Atenção! Nós chegamos no planeta Mellet. Eu tenho que encontrar esses três rápido! Por favor, estejam vivos, vocês. Por favor, estejam seguros. Huh? Gohan? E Krillin? Estão em problemas! Estão se mantendo por um pedaço. Estão realmente próximos. Estão em que esses três grandes poderes estão! Goku ganhou essa experiência. E tá nóis! Ah, a recompensa da história. Eu acho que essas recompensas, às vezes, é nos momentos que eles estão sozinhos, treinando alguma coisa assim. No caso, o Goku ganhou 655.973 pontos de experiência. Provavelmente foi treinando na nave, vindo para o planeta, na Mikuzei. Com certeza, ele deve ter subido muito de nível. Ele tá no nível 27. O super ataque Genkidama de Goku está disponível. Certo, a chegada de Goku. Vá até onde Gohan e os demais estão. Bom, pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, vamos finalizá-lo aqui. E vamos continuar a batalha emocionante do Goku agora contra as Forças Especiais Gnu no próximo vídeo. Se você quer assistir, se inscreve, ativa o sino, deixa o seu like para eu saber que você gostou. Me segue lá no Facebook e no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!